Música Nós somos alunos das Colas Astrales do sétimo ano e mando apresentar o crescimento da cidade urbana da cidade de Faresguito, Ceará uma análise de 2004 a 2016 Bem, para realizar os meus trabalhos tivemos que tornejar alguns objetivos O objetivo geral é observar o crescimento da cidade urbana urbana do município de Faresguito, Ceará do intervalo de tempo de 2004 a 2016 Dentro desse objetivo geral, existiam alguns objetivos específicos como compreender o processo de organização tendo como base a realidade de Faresguito Identificar as principais áreas da expansão da zona urbana da cidade de Faresguito, Ceará Identificar as novas áreas de principal e principais construções que apareceram no intervalo de tempo de 2004 a 2016 Música 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 A partir do processo de declinar, este projeto é objetivo desenvolver e educar a capacidade de analisar o espaço em que ele está inserido, e assim identificar e caracterizar as transformações envolvidas ao ser mais novo. A metodologia é dividida em três etapas. A primeira etapa é a discussão em sala de aula sobre alguns conceitos que consideramos presentais em nosso perfil. Conceitos como espaço geográfico, urbanização, plano vulano e plano mundial, vetorização e a importância da produção de marcos e como ler os marcos. Essa etapa foi feita na sala de aula com o professor. A segunda etapa é a delimitação da aula no fundo na cidade de Paraná, no ano de 2004 e de 2020. Essa etapa foi feita na sala de aula com o professor e com a ajuda do Nigo S. A terceira etapa é o concorporatório para provarmos o crescimento do perímetro urbano. Saímos em campo para fotografarmos as áreas que sofreram transformações de 2004 a 2016. Nossos principais resultados serão apresentados agora através de imagens do mundo do mundo. Na primeira imagem podemos observar o perímetro do crescimento urbano de 2004 em Paraná e do Ceará. Já na segunda observamos o de 2016. Aqui temos a segunda imagem sobreposta e podemos observar que estão aqui para a região nordeste, noroeste, leste e sudeste. Aqui na região noroeste tem o sítio Boa Vista, que estão escondidos. Aqui tem o bairro Boa Vista, aqui temos a terra vertical e aqui é o pleno filete. E como reflexões finais do nosso trabalho, que esse projeto é apenas uma parte inicial do trabalho, que podem vir a atender bons cultos. Acontamos a seguir alguns dos elementos que podem ser levados à discussão durante o ano-adolescimento desta pesquisa, que encontra-se em paz e noceano. E a especulação imobiliária. Um dos elementos da especulação imobiliária, que, como vimos nos resultados, é específico. Elas são o nordeste, o noroeste, o leste e o sudeste. Nesta imagem está destacada a região, a área oeste, que se localiza atrás do hospital. Nesta imagem está destacada a região sudeste, que se localiza no tirão 1 e no tirão 2. Outro elemento é a pavimentação das ruas, o saneamento básico e a eliminação pública, que não está presente em algumas áreas por serem recentes. Este foi o mito de nosso projeto, que pretendemos aprofundar nos próximos anos. Obrigada.